E policiais rodoviários estaduais apreenderam um carro recheado com maconha ontem em Jales. A abordagem aconteceu na rodovia Euclides da Cunha. Segundo a polícia, o motorista tentou fugir ao receber ordem de parada, mas foi detido na rodovia. Ele é um autônomo e mora na região de Campinas. A droga estava distribuída em centenas de tabletes que totalizaram uma tonelada de maconha. O motorista e a droga e o carro foram levados para a sede da Polícia Federal de Jales, onde o homem ficou preso em flagrante.